Vai ter vida Gente linda que me acompanha aqui no canal, tudo bem com vocês? Bom, eu liguei a câmera agora pra gente bater um papo, por isso meu amor eu quero te convidar a arrastar a cadeira e vir com essa nega, vem! Bom, como eu disse a gente vai bater um papo e é o seguinte, eu acabei de tomar banho, tava tomando banho agorinha e aí eu tive uma ideia, tipo um estalozinho assim, mas só vai rolar, só vai acontecer se você que me acompanha escrever aqui embaixo nos comentários que topa, que tá colada comigo e que vai chegar junto, se você der seu joinha, se você trouxer mais gente, se você escrever aqui embaixo, Carol, vai ser legal pra mim, vai me fazer bem, porque eu recebo muitos comentários de gente que diz assim, como eu queria ser sua vizinha, como eu queria morar do seu lado, como eu queria ter sua companhia mais dias, mais vezes. Então, eu aí tava tomando banho agora e pensei, eu fiz, poxa, vem aí o VEDA, eu nunca me arrisquei, é uma boa tentar fazer, mas antes eu vou precisar falar com as meninas pra ver se elas topam. De antemão eu já quero avisar pra vocês que vai ter dias que vocês vão entrar aqui no canal e vai ter um vídeo com uma pessoa nem tão animada, vai ter um vídeo com uma pessoa reclamando de alguma coisa, vai ter vídeo de uma pessoa com muita coisa dentro de casa pra fazer, com muita coisa na rua pra resolver, porque aqui é um canal real de uma pessoa que tem uma vida real. Vocês vão ver vídeos com dias de semelhantes estrelas de Hollywood, porque minha vida é assim, tem dias que eu brilho que parece estrela, como também vocês vão entrar aqui e vai ter dia que eu vou estar no estilo gata borralheira, digamos assim. Mas são vídeos reais de uma pessoa comum, simples, que sonha em passar uma mensagem boa, de esperança, de alegria e principalmente do amor de Cristo, que este é o meu principal objetivo, continuar reafirmando pra vocês que dias melhores estão por vir. Então o nosso primeiro assunto é este. Eu quero fazer o VEDA, que são vídeos todos os dias, se você não sabe, mas eu preciso desse feedback de vocês. Se vocês escreverem aqui embaixo, Carol, eu quero! Pronto. A gente cola junto e a gente faz esse negócio acontecer. Mas, se eu perceber que vocês não estão interagindo, que vocês não estão afim, eu vou entender que não vai ser bacana. Tá combinado assim? Como eu disse, eu acabei de tomar banho, hoje é uma sexta-feira e eu simplesmente liguei a câmera, troquei a roupa, liguei a câmera e vim bater esse papo com vocês. Pra gente começar já essa prévia do que será o VEDA, já que vai ser vídeos reais e outra coisa, não quero muitas edições, porque dá muito trabalho gravar vídeo todos os dias e eu, com certeza, não irei dispor de tempo pra estar editando, então já tô avisando. Por isso que eu quero ele bem na real mesmo. E aproveitando essa prévia do que será o VEDA, eu queria desabafar com vocês. Eu não me programei em absolutamente nada, não sei o que vai acontecer nesse tal VEDA, se a gente vai falar muito mais de cabelo, se terão muitos mais vlogs, não sei. A gente vai viver um dia por vez. Vou acordar, vou ligar a câmera, vou dar bom dia e a gente vai desenrolar no que acontecer, beleza? Tipo, eu agora acabei de pintar o cabelo. Por que que eu não gravei? Porque essa foi a minha primeira experiência na casa nova. Então tá tudo muito novo e daí você fica com medo de sujar, de manchar. Então foi tudo muito cuidadoso, tudo muito bem feitinho, pra que não desse, não fizesse bobagem, entendeu? Mas eu já vi que funciona, que eu consegui me organizar, fazer bonitinho no melô, não sujou nada. E então a gente pode fazer outros experimentos. Então pode rolar vídeos de cabelo também, além de rotina diária, além das minhas idas e vindas pra buscar menino, levar menino em escola, essas coisas. Vocês vão passar, viver a minha vida junto comigo, tipo vizinha de porta ao lado, que toca a companhia e vem fazer parte dessa família aqui, que só tem gente do bem, tá certo? Aproveitando o desabafo pra não fugir a linha de raciocínio, eu queria dizer pra vocês que embora eu esteja falante demais, eu estou extremamente entristecida. O meu coração de mãe está sangrando. Há mais ou menos uns dois ou três dias atrás, não lembro exatamente, passou no jornal e eu tava lavando os pratos na cozinha, quando eu ouvi uma notícia no jornal aqui regional, aqui de Salvador, que um estudante de 15 anos havia sido baleado por dois assaltantes após reagir a um assalto. Eu me lembro que na hora a minha reação foi assim, um gelo, eu gelei, sabe? E isso aconteceu na Barra, de onde eu vim, né? Que eu saí de Barra Ondina e vim morar aqui onde eu estou agora. E como mãe, este é o meu maior medo, esta é a minha maior preocupação. Se eu pudesse, os meus filhos não sairiam de junto de mim. Perto de mim, eu acho que eles estão protegidos. É bobagem? Pode ser um engano? Sim, claro! Mas eu me sinto mais confortável quando eles estão perto de mim, quando os meus olhos conseguem alcançá-los, sabe? Então, eu estou com um filho de 18 anos, um filho que tem saído muito, que está descobrindo a vida, e toda vez que eu digo, não, você não vai, ele tem isso como uma afronta, como uma coisa de, minha mãe não me deixa fazer nada. E eu só quero protegê-lo, guardá-lo, deixá-lo mais perto de mim. Então, este é o meu maior medo, esta é a minha maior preocupação. E eu gelei. Daí, quando eu tive a oportunidade, quando eles chegaram perto de mim, eu falei pra eles, eu fiz, olha, passou no jornal, nesse instante que um adolescente de 15 anos havia sido baleado na barra após reagir a um assalto. E eu sempre instruo eles ao seguinte, dois homens numa moto, fiquem atentos, porque é maldade pura, né? Assaltante, quando vai roubar, principalmente celular, geralmente eles abordam assim, são dois numa moto, carona, pula, e aí faz e acontece. Eu estou instruindo sempre, olha, toda vez que tiver uma situação assim, fiquem ligados, prestem atenção. E aí eu falei, eu fiz, e foram dois caras numa moto. Viu quando eu falo pra vocês que dois homens numa moto, geralmente é coisa ruim, fiquem ligados, não sei, eu tenho esse pensamento. Se você não concordar, tranquilo, beleza, a gente se entende, não tem problema. E aí, eu me lembro que o Gabriel falou, né? Poxa mãe, bem que a senhora fala mesmo. Passou. Quando foi no outro dia, ele falou pra mim assim, mãe, lembra daquele caso que a senhora falou que viu na televisão, do menino que foi assaltado? Ele estudava lá no ISBA. Ele estuda lá no ISBA. E ISBA foi o colégio que ele estudou até o ano passado, né? Que agora o meu filho está na faculdade. E aí ele falou... Ele estudava lá no ISBA. Eu fiz sério, e aí a mesma sensação de gelo, assim, uma sensação diferente, estranha. E quando foi hoje, né, de manhã, ele me disse... Mãe, o menino faleceu. Nossa, gente, eu desabei num choro. Porque eu fico pensando, assim, é a maior preocupação de uma mãe, né? Nós não fomos preparados, nós não somos preparados pra esta situação. A gente, pela lei natural da vida, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? É assim que a gente aprende no primário, na escola. Mas as coisas estão tão mudadas, tá tudo tão, assim, absurdo de perigoso, que eu me coloco no lugar dessa mãe. Gente, como me dói. Eu tava tomando banho, lavando o cabelo e chorando. E dizendo, Senhor, que dó! Como não tá o coração dessa mãe, despedaçado, Jesus? De ver um filho com 15 anos, cheio de sonhos. Ele amava tocar violão. Gabriel falou, mãe, ele amava tocar violão. Interrompida por causa de um celular. Sabe? E aí, gente, eu quero abordar essa minha realidade atual com relação a filhos adolescentes. Porque tem dias que é tão difícil lidar com essa situação pra mim. Sabe, assim, ver meu filho chegar em casa de madrugada depois de uma festa. Não sei, mas eu não me preparei pra isso ainda. Não sei. Então eu quero trazer esses assuntos, eu quero conversar sobre revolta adolescente. Sobre pensamentos divergentes. Porque a gente, por conhecer, já saber os caminhos, né? Que levam a uma decepção na vida. Ai, a bateria descarregou e essa câmera tem tudo isso, gente, de bom. Vou fazer minha unha daqui a pouquinho. Eu posso conversar com vocês com ela na tomada. A minha outra, que é a que eu gravo os vídeos assim, mais elaborados, não faz isso. Uma vez que você coloca na tomada pra gravar, já era. Você tem que esperar dar a carga pra você voltar e gravar novamente. Enfim, como eu tava falando. Meu coração de mãe hoje sangra. Já chorei horrores me colocando no lugar dessa mãe. Pedindo que a destra de Deus esteja estendida sobre os meus filhos. Que o olhar do meu Senhor esteja atento aos passos dos meus filhos. Que os anjos dele protejam e possam estar onde eu não posso. Onde o meu olhar não consegue alcançar. Onde minhas mãos não conseguem guiar. Esta é a minha oração diária. Vocês não têm noção de como é sofrido pra mim como mãe Passar uma, duas horas da madrugada, três horas da madrugada. A espera de meu filho voltar pra casa. E quando eu vi a notícia agora, assim, já mais calma, já mais tranquila diante da notícia. Eu tô aqui me lembrando que o meu sentimento de gelo, aquela sensação horrível que eu senti É que, às vezes, eu vou pra janela, né, pra esperar ele chegar. E daí, quando eu avisto ele, aquela sensação de tranquilidade absoluta. Ai, glória a Deus, chegou. É isso que eu penso. Ai, glória a Deus. Ou então, quando eu ouço o abrir de porta. Quando eu ouço as pisadas, eu faço glória a Deus, chegou. Obrigada, Senhor. Meu filho chegou em casa. Quando sai de casa, que meu filho vai em paz, que meu filho volte em paz. E tudo isso aconteceu com esse adolescente. A porta de casa. Nesse instante passou no jornal, ele chegando, oito horas da noite, chegando fardado, gente. Com a mochila nas costas e ele tira o telefone do ouvido. Aí mexe, assim, algumas coisinhas. Quando ele já tá aguardando, é a hora que vem a moto, aborda ele. E parece que ele não deixa levarem a mochila. E aí, nessa, é que ele toma um tiro no peito e um tiro no ombro. Na porta de casa. E eu acho que a minha sensação de gelo, aquela sensação, assim, de... Meu Deus. Foi exatamente por isso. Às vezes, eu tô na janela e aí, quando eu avisto ele, eu faço glória a Deus. Meu filho chegou. E eu me coloquei no lugar daquela mãe, sabe? Vai ver, ela... Pensou... Ai, meu filho tá... Já que tá aqui embaixo, na porta de casa. E aí, tudo isso aconteceu. Então, eu tô triste com isso que eu contei pra vocês. Porque, como mãe, né? Não tem como ser diferente. A gente sofre junto. A gente sente junto. Mas não chega nem perto da imensidão, do desespero e da dor dessa mãe que acaba de perder o filho, né? É isso, então. Tá bom? O Vida vai ser... Assim mesmo. Com menos edição possível. O Vida também. Vai ser nesse estilo Vida Real. Ligar, falar, mostrar. Eu espero que vocês gostem. Se vocês... Se vocês... Apoiarem. Se vocês escreverem aqui embaixo... Que vocês estão afim de colar comigo. Vão chegar junto. E... É isso. Um beijo grandão nesse coração bom. Que me acompanha. Tô feliz demais com comentários de vocês. Teve gente que me perguntou... Porque, gente, eu tô numa correria doida. Vocês vão entender nesses dias que vocês vão passar comigo. Como tá punk aqui em casa. Porque minha rotina mudou totalmente. Então, eu estou me adaptando. Me adaptando a horários. Me adaptando a uma casa maior. E que... Eu tenho toque. Porque pra mim tem que tá tudo organizado. Tem que tá tudo no lugar. Eu preciso administrar isso em mim. Porque senão eu piro. Sabe? E... O que era que eu tava falando? O que era que eu ia falar? Tô assim hoje. Não lembro. Não lembro mesmo. Ah, dos comentários. Lembrei. Desculpe, viu, gente? Por favor. Me perdoe. Mas eu tô com a cabeça bem longinha mesmo. Me perguntaram se o tempero que eu apresentei no último vídeo... Se eu uso pra arroz... Gente, eu uso pra absolutamente tudo. Aí, o que que acontece? Até feijão eu tempero com aquilo. Pra você ter noção. Feijão do dia a dia. Feijoada não. É outra história. Os feijãozinhos da semana... É daquele jeito. A única coisa que eu faço é o seguinte... Pra frango... Pra carne... Eu acrescento... É... Coloral... Acrescento cominho... Entendeu? Eu acrescento esses outros elementos que compõem um tempero... Que dá um toquezinho e tudo. Mas aquela base que eu apresentei... É... Ideal pra você temperar um macarrão rápido... Pra você temperar um arroz... Porque ali... O que que foi ali? Foi alho... Foi cebola... Foi pimentão... Se você não gosta de pimentão... Tranquilo... Pode tirar... Mas é porque... Pimentão dá um gosto, gente... Dá um sabor... Muito massa... E dá um cheiro... Quando você tá preparando a comida... Que... Que me agrada muito... E eu procuro usar... É... Pimentões coloridos... Pra dar aquela... Corzinha na comida... Não ficar aquele arroz branco... Eu acho tão sem graça... Sentar numa mesa e comer um arroz branco... Eu acho tão lindo o cuidado que minha sogra tem... Minha sogra rala a cenourinha... Quer dizer... É uma coisa... Diferente... Sabe? Você... Você senta pra comer... Você faz assim... Ó... Tem um... Um carinho especial... Sabe? Então eu gosto de colocar uma banda de um pimentão verde... Uma banda de um pimentão amarelo... Uma banda de um pimentão vermelho... Porque quando tritura tudo... Fica aquela corzinha bonita... Aí eu acrescentei o meu receita de casa... Que é uma receita que... Que é um tempero pronto... Que eu gosto... Eu gosto de todos... É o que eu mais curto é esse... E ele é uma pasta... Então ele dá uma... É... Consistência nessa minha mistura... Que eu apresentei pra vocês... E as pimentas... Que é altamente opcional... Mas... É... Eu não fico sem aqui em casa... Eu compro o saco dela... Na... Feira de São Joaquim... E é super baratinho... Então eu congelo... E aí eu vou fazendo... Aqueles dois frascos de tempero... É... Duram aqui em casa... Cerca de uma semana... Cozinhando todos os dias... E eu tempero tudo... Frango... Peixe... Tudo... 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 Eu tempero com aquilo... Quando eu vou temperar uma carne... Aí que eu acrescento... Cominho... Porque dá um gosto diferente... Meus bifes têm orégano... Porque orégano faz parte de... É uma erva que faz parte do tempero... Aqui de casa... Até em salada... Eu polvilho... Uma besteirinha de polvilho... Porque... Ô... Eu polvilho... Uma besteirinha de polvilho... Tô ruim hoje... Tô... Eu polvilho... Uma temperinha de... Uma besteirinha de orégano... Pra poder dar um gostinho... Especial na salada... Mas a base... Daquele tempero que eu mostrei... Ela é pra tudo... É... E o que você acrescentar... É pra dar... O teu toque... O teu gosto... Mas eu utilizo pra absolutamente tudo... Inclusive... Pro feijãozinho da semana... Aquele... Que a gente chama aqui em casa... Não sei vocês... Mas assim... A minha mãe... É... Chama feijão donzelo... Que é aquele feijãozinho... Bem caseiro... Bem gostoso... E... Cortadinho assim... Com... É... A linguiça assim... É... Fatiada... Vou fazer pra vocês essa semana... Porque... É... Eu faço feijão aqui... Duas vezes na semana... Então vocês vão acompanhar tudo... Caso vocês queiram esse vídeo... Tá bom? Beijo grande nesse coração bom... Que me acompanha... Fiquem com o meu Senhor Jesus Cristo... Se quiser ajudar essa negra... Eu peço gentilmente... Que vocês... Após assistirem esse vídeo... Eu feche os olhos... E... Peça pra que o meu Senhor Jesus... Conforte e console o coração dessa mãe... Porque... Eu imagino a dor... De desespero... Que... Ela está sentindo nesse momento... E eu acredito muito em energia... Eu acho que as pessoas... Quando emanam coisas boas... Elas absorvem também... E recebem de volta... Coisas boas... Então onde quer que você esteja... Se você puder fazer esse... Minutinho... Ou 30 segundinhos... De pensamento positivo... Eu tenho certeza... Que os anjos do meu Senhor... Conduzirão esse pensamento... Até a pessoa certa... E fará uma massagem nesse coração... Tão sofrido no dia de hoje... Combinou? Beijo meu amor... Fique com o meu Senhor... Volte... Se você quiser e puder... Que Ele te abençoe grandemente... Me permita... Entrar mais vezes na tua casa... E te permita voltar aqui... Sempre que você sentir vontade... E eu estou indo... Tá bom? O vídeo vai assim... Desse jeito mesmo... Porque é... Real... Carol... Como sou de verdade... Beijo doendo... Tchau... Tchau...